E aí pessoal, na tela pra vocês, Intermarine 460 Fu, eu julgo essa daqui a melhor navegação da Intermarine, tá bom? Um barco 2006, com os dois Volvo D9 500 HP, já a série eletrônica, a última série que saiu nessa versão de barco, que saiu de 2005 até 2009, tá bom? Um barco super bem conservado, bem revisado, a seguir eu vou te dar mais detalhes sobre essa linha de embarcação. Bom, costado do barco, impecável, muito bem cuidado, um barco com marinheiro, um barco com proprietário que zela pelo patrimônio que tem, é o barco que vocês sempre buscam, tá bom? Uma embarcação com stowbag, teca, na plataforma de popa e na praça de popa, tá? É uma embarcação que a gente chama de embarcação de seco, por quê? É um barco com fundo branco, carreta, guardado dentro do galpão. Então, isso que justifica essa qualidade, né? Esse brilho, além do cuidado das pessoas aqui envolvidas nesse, na manutenção do barco, né? Deixa eu mostrar aqui a dimensão da praça de popa, da 460 Fu, nós temos um sofá aqui bem agradável, tá? Uma praça de popa com uma ótima boca, toda em teca, teca em ótima qualidade, inclusive, tá? E aqui nós podemos observar o passadiço lateral, o passadiço lateral que você consegue percorrer de popa pra proa, sem ficar se apertando e com a altura de guarda-corpo adequado, tá bom? Mas também tem uma segurança a mais através desse corrimão. Olha só o brilho, não sei se vocês conseguem observar na filmagem o brilho que eu tô enxergando daqui, tá? É um barco muito, muito bem conservado, acima da média, tá? Solário de proa, aqui nós temos o guinche elétrico da Quick, bem reforçado, tá? Veja a superioridade do Intermarina Azimuth. Olha a qualidade de inox desse barco. Não é à toa que é um dos barcos mais procurados dessa categoria por conta disso. Vamos retornar pelo outro lordo. Olha só a passada, como é que é confortável. Olha o guarda-corpo como é que me prende. Então isso é segurança pra você e seus familiares, né? Bom, antes de mostrar ali o salão, esse belíssimo salão, deixa eu mostrar pra vocês aqui o Fly Bridge. Nós temos o ângulo de subida da escada bem agradável, né? E uma passada adequada. Você consegue encaixar o pé perfeitamente. E olha só, subir sem muitas dificuldades. Incrível, né? É uma escada que você consegue, diferente de outros barcos, até descer assim, né? O que não é o recomendado. Normalmente a gente indica descer dessa forma. Mas a escada é tão larga, né? E com a passagem tão legal e com a visão tão boa que você consegue descer de qualquer forma, tá? Aqui atrás nós temos duas espreguiçadeiras pra você tomar sol. Aqui, uma geleira pra você colocar bebidas de gelo, tá? Um sofá em U, pra fazer companhia para o comandante e uma pessoa pra acompanhar aqui durante a pilotagem. Olha aí, sofá em U. Volante novo da Intermarine, bonito. Comando eletrônico, tá? Comando eletrônico. Todas as estatísticas aqui em tempo real. Isso aí. Bom. Uma hora da descida eu já vou exemplificar pra vocês, né? A descida é super confortável. A gente consegue descer dessa forma mesmo, sem muita dificuldade, veja. Show de bola, né? Bom. Deixa eu mostrar aqui a casa de máquinas que tá impecável. Eu tenho alguns detalhes pra passar pra vocês. Bom, pessoal. Aqui dentro da casa de máquinas da 460 Fu, nós já temos os motores da série mais nova, né? Série que foi implementada a partir de 2005 nesse modelo. Os Volvo D9 de 500 HP, tá? Esses motores aqui, revisados desde zero na autorizada Pier Bolt, você consegue buscar todo o histórico lá. A gente conhece esse barco de longa data. A gente pode ver até pela plaqueta aqui, ó. Aqui o antigo nome do barco, né? Plaqueta da autorizada Volvo. Ele está atualmente com 1.050 horas de uso, tá? 1.050 horas de uso. Rodou abaixo da média. É um barco 2006, né? Seguindo a média de uso anual, deveria ter 1.600 horas de uso. Então rodou bem abaixo da média de uso. É um barco que, inclusive, está com a revisão já programada, né? Pra depois do carnaval. Então quem levar esse brinquedinho aqui, já vai levar revisado padrão autorizada. Tá bom? Bom. Motor com uma ótima aparência. Sem pontos de ferrugem. Sem gambiarras. A gente sabe que a autorizada não deixa passar nada. Tem um view da outra lateral do motor. Tá bom? Aqui atrás nós temos um boiler. Acho que é de 50 litros. Aqui também super bem organizado. A parte que ninguém mostra nas fotos. E aqui um gerador cooler. Tá bom? Totalmente revisado também. Operacional. Aqui um gerador Cummins Onan. De 9 KVA. Tá revisado aqui. Tá mostrando 500 horas. Mas foi porque foi substituída essa placa. Inclusive que não é do Onan. Mas é compatível. A placa é cooler, mas o gerador é Onan. Com 3 mil horas de uso totalmente operacionais. Tá bom? E é isso. Bom, agora vamos para a parte mais importante. A área íntima da embarcação. Nós temos um salão maravilhoso que fecha através dessa porta aqui. E mantém essa região totalmente climatizado. Nós temos um sofá em U. Com essa mesa de centro. Vocês podem observar que ela abre. A mesa inclusive em ótima qualidade. A gente consegue baixar ela e transformar isso daqui em uma cama também. Mais um leito. Vale lembrar que esse barco é composto por dois quartos e dois banheiros. Tá bom? São duas suítes. Tá bom? Grande diferencial. Um salão com ótimo pé direito. Nós temos dois metros de pé direito aqui. Aqui mais ou menos 1,85m de pé direito. Então você não bate a cabeça ao entrar. Olha o layout da embarcação. Que bonito. Que design bonito. Ela possui antena Sky. Televisão via satélite. Parte de madeiramento do barco. Tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Aqui o posto de comando inferior. Todo revestido em fibra de carbono. Original. Volante original da Zemult. E aqui nós podemos observar as horas reais do barco. Não sei se você consegue pegar aí. 1.036 horas de uso originais. Tá bom? Como eu falei anteriormente na casa de máquinas. É um barco de 16 anos. Terei que ter 1.600 horas de uso. Seguindo a média de uso anual. Que é 100 horas ano. Seria basicamente 8 horas por mês. 2 horas por final de semana. Esse barco rodou abaixo da média de 1.600 horas. Rodou 1.036 horas de uso. Isso torna esse produto aqui incrível. Por conta disso. Barco muito pouco usado. Tá? Uma cozinha gigantesca. Veja o tamanho da cozinha. Nós temos uma boa geladeira aqui. Inclusive já está abastecida. Para o cliente usar agora no carnaval. Parte de amadeiramento do piso. Todo em ordem. Normalmente ele tende a ficar meio manchadinho. Ou até podre por conta do contato com a água. Mistaleira. Micro-ondas. Olha aí. E aqui nós temos um fogão por indução. Duas bocas. Tá bom? E uma ótima pia com duas cubas. E também uma janelinha aqui. Para te dar uma... Uma ventilação natural. Esse acrílico aqui que está meio feinho. É só substituir. É fácil substituir. Tá bom? É um dos detalhes que eu apurei. Olhando toda a embarcação. Bom. Aqui nós temos um quarto. Olha só. Um quarto muito grande. Com duas camas de solteiro. Que com a extensão no meio. Você consegue transformar em uma grande cama de casal. Bacana, né? Cada... É... Aqui esse quarto também é refrigerado. Também tem seu sistema de ar-condicionado. Aqui um armário com ótima profundidade. Tá? Aqui eu consigo ilustrar a altura da cabine. Olha só. Eu mal alcanço a altura da cabine. Obviamente você vai bater aqui. Aqui você tem um metro e meio. Então você dá uma inclinadinha. Passa na cabine. Mas você não tem risco de bater a cabeça acidentalmente sem ver. Tá bom? É bem claro. Bem visível. Essa entrada. Tá? É... Esqueci de mostrar. Você tem acesso direto ao banheiro. Como você pode observar. Tá? Então nós temos esse banheiro aqui que ele é reversível. Ou seja, ele serve como suíte privativa para essa cabine. Ou você pode deixar dessa forma que é reversível. Ela pode servir para todos os seus convidados. Tá bom? Um banheiro bem grande. Inclusive. Um vaso sanitário legal. Olha só. Uma cuba bem bonita. Uma pia com água quente e fria. E aqui nós temos a ducha. Um misturador água quente e fria também. E o grande diferencial. Um banheiro com box. Um ótimo box. Aqui para ilustrar. Olha só. Eu tenho... Condições de ensabuar e tudo mais aqui. Sem ficar se batendo no banheiro. E veja a dimensão do banheiro. Eu tenho 1,68m. Tá? Olha só. Eu mal alcanço o teto. Então um banheiro bem grande. Essa 460 Full. Banheiro bem bacana. Tá? Aqui acessando a suíte. Suíte de Pro. Tá? Suíte fechada. Já acessa diretamente o banheiro. Banheiro exclusivo da suíte de Pro. É um banheiro na mesma dimensão daquele. Com ótimo pé direito. Iluminação natural. Essa é a clarabóia. Também com a duchinha ali. Uma pia. Com água quente e fria. E um vaso sanitário. Tá bom? Olha só a qualidade desse barco. Que incrível. Tem a parte de madeiramento aqui. Que é uma área que bate água. Então isso demonstra o zelo. Que o proprietário, o marinheiro. Tem um barco. Realmente um barco incrível pra vocês. E aqui nós temos a cabine de proa. Uma cama gigantesca. Você consegue percorrer até a metade da cama. Aqui através desse corredor. Uma televisão que ainda é original. Tá? Mas você pode fazer a substituição por uma televisão nova. Prova smart. Se for a sua vontade. Tá? Mas o importante. É a embarcação sem cheiro algum. Eu costumo dizer nos meus vídeos. Eu prefiro mil vezes um barco sem cheiro. Do que um barco cheiroso. Às vezes o barco cheiroso. Ele tá mascarando algum cheiro de infiltração. Algum cheiro de mofo e tudo mais. Esse barco não tem cheiro nenhum. Embora ela tenha carpete. Tá bom? A parte de madeiramento aqui tá perfeita. A parte de cima aqui nada de infiltração. Olha só. A gaiuta. A vigia aqui ó. Sem oxidação. Tudo perfeito. Então isso mostra que o barco nunca teve problemas de aterramento. Tá? É isso aí. Pessoal. Essa foi a 460 Full. Com exclusividade pra vocês. Pra mais informações. Meu telefone tá aqui embaixo. Aproveita e não perde. Essa grande oportunidade. Bora.